Oi, oi pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um Terças Criminais Antes de começar o caso de hoje, eu vou pedir que você me ajude com um like nesse vídeo Que compartilhe com um amigo se puder E o mais importante de todos, que você se inscreva no meu canal Que assim você me ajuda muito O caso de hoje tá muito interessante e vamos logo começar Hoje vamos falar sobre Candice Elaine Rogers Que era uma garotinha de apenas 9 anos de idade, filha única Que morava com seus pais na cidade de Spokane, no estado de Washington, nos Estados Unidos Durante o vídeo eu posso me referir a ela como Candy ou Candice Ela era conhecida como Candy E ela era uma menina fofa, simpática, muito querida E no dia 6 de março do ano de 1959 Ela saiu de casa pra vender algumas caixas de biscoito de menta Ali pelo bairro onde ela morava, que era o bairro de West Central Pelo que eu pude entender, eram aquelas caixas de biscoito que os escoteiros vendem Normalmente fazem algum biscoito e vendem pra ajudar o grupo Algo assim, não conheço muito bem como funciona Mas aí ela sai pra vender sozinha esses biscoitos ali pela região Mas pela época a gente sabe que não era considerado tão perigoso Uma criança sair à tarde pra fazer alguma coisa ou outra Mas o problema começou quando começou a anoitecer, tava já escurecendo E os pais perceberam que ela não voltava E aí eles foram começando a ficar preocupados Achando que alguma coisa deveria ter acontecido com a Candy Como a preocupação só aumentava, eles resolveram logo contatar a polícia Avisar ali de um suposto desaparecimento de uma criança de 9 anos A polícia foi bem rápida De imediato não só a polícia da cidade, como também voluntários da região se juntaram Pra fazer uma busca pela Candy E lembrando que não existia GPS ainda Não existia câmera de segurança pra poder auxiliar de certa forma Então eles só foram buscaram em várias áreas, eles se espalharam Mas também ninguém tinha visto nada Nesse caso não existe testemunha, o que dificultou bastante Mas até que em uma avenida próximo à residência da Candy Foram encontradas caixas de biscoito desses que ela vendia Espalhadas pela rua Essas caixas eram as únicas pistas que os investigadores tinham Pois elas estavam espalhadas ali seguindo um caminho que levava ao norte Então era tudo o que eles tinham Uma suposição de que ela poderia estar ao norte Então os dias foram passando e nada da Candy ser encontrada Até que eles montaram ali um posto de comando Em uma região específica onde mais ou menos 1.200 pessoas se reuniram Pra tentar achar a Candy Mas infelizmente foi em vão Até a força aérea dos Estados Unidos participou ali nas buscas Eles ofereceram uma tripulação de helicóptero pra ter uma visão panorâmica da área de busca E um dia, depois da Candy desaparecer Um helicóptero da Força Aérea acabou atingindo linhas de energia de alta tensão E caiu no rio de Spokane Das cinco pessoas que estavam no helicóptero, apenas duas sobreviveram Isso foi mais um baque pra cidade Mas os esforços continuaram pra encontrar a Candy Até que semanas foram se passando E no dia 21 de março daquele ano Dois aviadores que estavam caçando ali numa área arborizada de um lago Eles encontraram um par de sapatos feminino Essa região que eles estavam era a mais ou menos 11km de distância da casa da Candy Imediatamente eles não conectaram ali o par de sapatos que eles encontraram ao caso da Candy E aí eles terminaram o que eles estavam fazendo Voltaram pra base E lá que eles ficaram se perguntando se aquele sapato poderia ter alguma relação com o caso da Candy Eles ficaram conversando com as outras pessoas Dizendo que eles tinham encontrado e tal E nessa dúvida eles resolveram contatar a polícia A polícia na manhã seguinte foi até o local indicado onde os sapatos estavam E andando um pouco mais adiante O corpo de Candy foi descoberto Enterrado em uma camada rasa de galhos de pinheiros A família recebeu uma das piores notícias que podia se esperar A de que sua filha foi encontrada sem vida Todos ficaram muito abalados A Candy foi agredida sexualmente E em seguida sufocada com a própria roupa E a polícia não tinha ideia de quem pudesse ter feito aquilo E aí novamente Em 1959 não existia computadores Não existiam aquelas bases de dados super práticas Então o que eles fizeram foi contatar pessoas Que tinham passagens pela polícia Por crimes semelhantes de agressão sexual Vários possíveis suspeitos foram identificados Mas não existia nenhuma evidência que pudesse incriminar alguém E foi assim por semanas, meses, anos, décadas Entrava xerife, saia xerife E o caso não andava Não tinham novas pistas Mas existia um DNA Nas roupinhas ali da Candy Tinha uma evidência de DNA Não só de DNA como outras evidências também Todas essas evidências foram muito bem preservadas Mas não existia uma tecnologia que pudesse Ah, tem o DNA aqui Então esse DNA é de fulano Não existia nada disso ainda Os anos foram passando Os pais da Candy Eles morreram sem saber Quem foi o autor do assassinato da filha O suspeito mais provável Para os investigadores Se chamava Hugh Bjorn Morse Ele foi um serial killer Que morava a poucas quadras da casa da Candy E fez pelo menos quatro vítimas mulheres Ele costumava desaparecer após cada crime que cometia E após encontrarem o corpo de Candy Ele também sumiu por um tempo Sendo que ele também havia ajudado nas buscas Outro fato foi o dia de ser viciado em mascar chiclete de uva E foi encontrado uma mancha de chiclete de uva nas roupas da Candy Além disso, anos antes, em 1955 Ele já havia tentado molestar duas meninas de oito anos de idade Que também vendiam biscoitos Mas isso aconteceu no estado da Califórnia Então para a polícia ele sempre foi um forte suspeito Depois que ele foi pego, óbvio Ele foi pego por conta desses assassinatos que cometeu E quando ele foi interrogado Por conta da morte da Candy Ele sempre negou Foi algo que ele sempre negou Os outros ele admitiu Mas o da Candy, não Mas mesmo assim, para a polícia Eles ainda tinham suspeitas de que era o Hugh Mas no ano de 2001 finalmente um perfil genético foi traçado Através daquela amostra de DNA da roupa da Candy Então com esse perfil genético foi comparado ali com a do Hugh E no ano de 2002 foi comprovado que não havia correspondência nenhuma Então ele foi inocentado, digamos assim Ele não era mais um suspeito O Hugh morreu na prisão em 2003 O caso da Candy continuou sem solução Os anos foram se passando A tecnologia foi avançando Até que nesse ano de 2021 Investigadores que trabalhavam com especialistas em laboratórios criminais Souberam de um método de teste de DNA de última geração Que havia sido oferecido por um laboratório no Texas Uma amostra de SEMI foi fornecida a esse laboratório Que o inseriu em um banco de dados genealógicos Que reduziu possíveis correspondências para três irmãos Desses três irmãos Apenas um deles teve filhos Que foi o John Ray Hoff Essa tecnologia de ponta deu uma esperança aos investigadores Já que de qualquer pessoa ali da cidade Eles foram reduzidos para apenas três possíveis pessoas Então agora que eles tinham um nome Eles conseguiram contatar ali com a filha do John Que ao saber da natureza do inquérito Por que ela estava sendo procurada Ela ofereceu ajuda de imediato A princípio ela ficou um pouco com raiva Por acharem que o pai dela poderia ser um assassino Mas ela sempre ajudou Ela cedeu uma amostra do seu DNA Que foi analisada Os resultados mostraram que era 2,9 milhões de vezes Mais provável que o DNA dela tivesse relacionado Ao espécime recuperado Ou seja, aquela amostra do DNA Que estava no corpo da Candy Do que a população em geral Traduzindo, foi o pai dela que cometeu o crime Não seria possível ser ela Pois na época em que o crime ocorreu Ela nem tinha nascido ainda Com esse resultado Eles tinham evidências significativas De que o John era culpado Mas o problema era que o John já estava morto Em 1970 Aos 31 anos de idade Ele tirou a sua própria vida Então não haveria julgamento E os investigadores tinham que ter 100% de certeza E para dar essa certeza Que já estava ali na frente deles Eles resolveram exumar o corpo do John Coisa que não é comum O departamento de polícia fazer Segundo eles E colher uma amostra de DNA O resultado mostrou Uma probabilidade indicando Que era 25 quintilhões de vezes Mais provável que a amostra recolhida em Candy Fosse de John Do que de qualquer outra pessoa do planeta E quem era John? No momento do assassinato Ele tinha 20 anos de idade Ele crescia naquela cidade Morava próximo à casa da Candy Também no bairro West Central No ano de 1961 Dois anos após a morte da Candy O John foi condenado por ter Atacado uma mulher com a intenção de roubar Nesse episódio ele removeu as roupas da vítima À força E a amarrou usando suas próprias roupas Ele a estrangulou e fugiu do local A vítima sobreviveu E ele passou 6 meses na prisão Ele era do exército Desde os 17 anos de idade E após o crime Ele foi declarado desertor E foi dispensado Então ele começou a trabalhar como vendedor De porta em porta Mas aos 31 anos Em 1970 como eu falei Ele tirou a sua própria vida E nessa época sua filha já tinha 9 anos de idade Mesma idade que a Candy tinha Quando foi assassinada E agora voltando para 2021 62 anos após o crime Finalmente a família pôde saber Quem foi o autor do assassinato Os pais como vocês sabem Já são falecidos Então quem se aliviou com a notícia Foi uma prima da Candy Que hoje é uma senhora E era muito amiga da Candy Ela se emocionou muito Disse que a perda da Candy Foi uma perda horrível Que ela era muito fofa E não teve muito tempo Quando a filha do John Que se chama Kathy Ela foi entrevistada Claro Ela disse que sentiu muita raiva E tristeza pelo pai Por ter tirado a vida De uma garotinha Ela disse que quando ele morreu Todo mundo achou Que ele era um homem bom Mas que agora Ela descobriu que na verdade Ele era um homem mau Ela não era nem nascida Quando o crime ocorreu Ela não tem culpa de nada E ela fala que hoje A família da Candy A Candy não recebeu exatamente justiça Já que ele não foi punido Ele não pagou pelo que fez Mas a família pelo menos Tem um nome E sabe quem foi o assassino E ela espera que a família da Candy Tenha paz E pediu desculpas à família Pelo crime horrível Que seu pai cometeu Ambas as famílias Estão muito gratas Pela tecnologia Ter ajudado A resolver o caso da Candy E pra mim O mais impressionante desse caso É que se passaram mais de 60 anos E a polícia não desistiu da Candy Todas as amostras foram muito bem preservadas Tanto que sobreviveram aí 60 anos E ajudaram no caso Nada foi descartado E finalmente a família da Candy Pode ter paz Pra finalizar O John e a Candy Eles estavam enterrados No mesmo cemitério Mas a família do John Resolveu mudar Os restos mortais dele De cemitério Para que a Candy Pudesse desfrutar De um pouco mais de paz E bom Esse foi mais um Terças Criminais Eu vou ficando por aqui Não esquece de comentar O que você achou desse caso Deixa alguma sugestão também E eu te vejo na semana que vem 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 Obrigado.